olá que tal amigos bem vindo ao canal novamente repetir a nossa nova frase fala muito outras línguas só que não é trigo galera dá um ligo aí acabou de sair um vídeo hoje no canal mostrando um pouquinho da escandinávia local novo e uma renote essa é uma segunda versão mais estilizado do que a outra a outra ainda está com os pequenos burgos então não vou liberar o mod da outra para vocês tá vou liberar esse mod aqui porque é o seguinte ele já está funcionando na ele na verdade ele está funcionando mil por cento na 1.32 e também na 1.33 galerinha olha aí eu fiz um rascunho rápido dele então vou agora para a loja mostrar para vocês que ele está como vou dizer nada em várias opções várias coisas vamos lá deixa eu entrar aqui então em loja de caminhões vem com o trigo vamos ali em renou vamos aqui na loja diferente de onde eu estava tá vamos para ela aqui vamos aqui logo para a última ataque a nona que sempre ela vai aparecer aqui o modzinho é link vai estar na descrição são quatro arquivos que vai dentro da do link tá para vocês baixarem pega os quatro arquivos joga dentro da pasta ative os seus quatro arquivos na pasta mod e vamos que vamos então vamos aqui para a configuração olha olha só o nome dela aqui renault ranger t high sleep cabine cabine slip aqui mais bonitinha vambora vambora mostrar que ela vem nessas três versões queridos ela veio na versão baixinha é diferente né vem na versão aqui bonita para caramba com esse coisa coisa mais alta cabine e vem na versão ela vem na versão com a cabine mais baixa e na versão da cabine mais alta é uma que eu curto mais nessa versão veja transforma a frente dela bem aqui ó tá vendo aquela aba aumenta aqui fica mais mais estilizada vamos dizer assim a frente eu curto assim aí vai de vocês no chassi ela tem chassi 4 por 2 6 por 2 vamos deixar de lado aqui para você ver deixa eu encolher isso aqui ela tem chassi 6 por 4 por 2 6 por 2 6 4 por 2 e todas as motorizações do chassi até mesmo com essa bagaceira gigante que eu acho feio que dói pelo amor de caramba vai de cada um aí usar o teu modo tá eu vou fazer uma aqui bonitinha aqui um toquinho toque eu acho topzera demais tancão monstrão aqui ó dos dois lados para você rodar muito com ela vambora vamos estilizar essa daqui motorização ela vem 380 430 460 440 de outros 480 520 um meteu 520 então vamos lá é viril no negócio negócio que o bagulho anda mesmo então vamos embora essa é a versão 1.31 tá galera mas ela funciona em qualquer mapa testei ela nos mapas rbr testei no mapa eu dourado testei no mapa ea tá também funciona bacana aí e no mapa original na versão 1.32 e agora na versão 1.33 o mesmo arquivo funcionando nas duas beleza fica ligado para vocês aí então vamos ter vamos mostrar para mais outra coisa que vamos na versão do motor vamos aqui na no cambiamento aí de vocês que escolhe o jeito que você quer o câmbio seu câmbio mais veloz seu câmbio menos veloz vamos ver aqui o ajuste de câmbio seis marchas 12 marchas aí você vai vendo qual é mais qual é melhor eu costumo deixar com retarder né com retarder que ele me dá um pouco mais na pressão aqui de carga né e escala de colinas aqui o que carregar cargas pesadas que ultimamente eu tô carregando muita carga pesada trabalhando muito com virtual expeditor fazendo a carga de 60 toneladas né então tô trabalhando com câmbio mais para subir colinas e cargas pesadas vamos lá então agora que é vamos interior por enquanto não vamos vamos interior nós pula para daqui a pouco pinturas temos pinturas aí aqui variadas que já vem aqui e o mod te disponibiliza essas pinturas aqui ó tá todas elas estilizáveis você pode modificar todas aqui ó fazer o que você bem entendeu tá todas elas estilizáveis para você transformar a sua pintura do jeito que você quer tá bom vou deixar uma toda doidona assim vambora aí do valor e vamos para ver acessórios olha quanto acessório tem minha nossa senhora bolinha não é script muito acessório vamos ver aqui é agora por interior aliás para o esqueci o nome configuração interior do caminhão olha como é que ela tá bonita por dentro bem feitinha cinto luz tá muito bem feitinha danada mas ela só tem uma versão de cockpit vamos dizer assim vamos aqui para mostrar por dentro da criança por dentro da criança ela tem um gps aqui no painel original que você pode colocar mas ela também tem um gps desse lado então vamos deixar o original tá vendo esse modo aqui ó isso aqui é um modo de cabine que eu uso que você pode é baixar no word of truck vou ver se eu lembrar eu deixar o link para vocês da ssl tá é um modo de cabine que funciona em todos os caminhões com milhões de acessórios tá bom também fica a dica pra você que gosta de acessório de cabine isso aqui ssl no workshop aí da steam mas eu vou ver se eu deixo o link para vocês aí direto para eles tá bom vamos ver aqui acessórios aqui ela tem ó é isso aqui que eu tô falando ssl tá ssl é muita coisa eu gosto de lá para baixo que eu já venho para cá ó na parte que mais gosto colocar a gatinha tem uns gatinho feioso tem viadinho tem mulher nada conta tem dart vader tem a gatinha ali tem aí tem o que você quiser aí vai da tua escolha tá bom dar tv tá de brincadeira tem ela vamos deixar essa gatinha aqui que eu acho ela bacana no estilo que a gente gosta tá colocou ela tem mais outro estilo aqui que você pode colocar trocentas mil coisas ali no painel com esse mesmo mod ssl tá ssl vou deixar o link também na descrição junto com o link do mod tá funcionando perfeitamente tanto na 1.32 como na 1.33 tá mas eu estou agora na 1.33 olha a quantidade de arquivo olha a quantidade de coisa que tem que você pode colocar amigos é extenso gigantesco vamos colocar um celulazinho já tá mexendo um celulazinho para frente uma câmera para ela mexer aí tem a plaquinha que você pode pôr ela amarela na frente ou branca vamos por amarela para ver ver como é que fica desse lado aqui também tem a plaquinha vamos pôr ela amarela já tá escrito trico 01 que pegou a das outras só para testar ou nós tiramos desse lado só para ficar livre mostrando mod aqui tem no painel três opções você pode colocar o que você achar também o mesmo mod de cabine eu estou dizendo para vocês que é top zero ao extremo tô passando bem rápido para otimizar aqui gordinho tem sempre deixar aquela coisa só para mostrar para vocês que está funcionando barbaridade tá olha a quantidade de coisas que você pode mexer e adicionar ao teu interior dois mods em um só na verdade olha só dois links de mod aí bacana que eu vou disponibilizar para vocês ia ser um acabou sendo dois tá bom então vamos que vamos aqui deixa eu pedir cadê eu gosto de ver olha só a quantidade olha a quantidade gás gosto de deixar um desse aqui ó olha que bacana isso aqui ó olha aí esse aqui veja que bacana aqui em cima muito bacaninha aqui do lado tem milhões também eu já vou porque eu gosto que é uns lá de baixo esse aqui ó deixar a guitarra que muito bacana estilizada tá e ele e aqui também ele tem um monte veja bem você pode deixar um monte um aqui que deixa as luzes também acesa deixar esse aqui do dragão só para tirar o barato aqui ele vem também com várias outras pendurada eu gosto de pôr esse aqui dos mínios que eu acho muito bacana mas tem vários tá eu gosto dos mínios que é muito bacana mas ele tem de tudo que você pensar aí e dispensar a criança tem tá bom olha só tem aqui um negócio que você põe que ele gera alguma coisa aí tem aqui front de câmera gps no vidro tem peixão tem tudo um pouquinho deixar o peixão para deixar mais doidão aqui é nada entre que aqui aqui parece que é luz interna de cabine ou você pode colocar um sombrerito aqui ó veja ou você pode ir para as cortininhas que é padrão você pode deixar um outro aqui que tem um retrovisor com uma luzinha coisinha feia aí vai de você aí o que você interessa em deixar tá bom queridos é eu vou deixar a cortina padrão que a gente gosta sempre de sair você vai testando teu gosto deixando de volante gente ele só tem um tá não tem outro volante tem um monte de equipamento que você pode pôr aí mas de volante ele só tem um esse é o interior dela tá não é mais que isso esse aqui já é lá de fora a gente vai testar nas pinturas lá fora e acessórios vamos aqui para o nosso acessório vamos ver aqui agora retrovisores temos pintáveis cromado e da cor lá e lá de trás aqui temos aqui do quebra sol vamos colocar da pintura do carro para ficar bonito ok vamos aqui você pode estilizar ela do jeito que você quiser lá em cima da cabine para deixar aqui bem bacana pode colocar uma aqui colocar uma buzininha pequenininha outra buzininha fazer bem rápido tá galera para não ficar tão extenso vidro aí o vídeo vou deixar bem rápido aqui atrás tem light deve ser para para a luz lá interna vamos deixar uma vermelhinha ou uma azulzinho vai que aparece lá você pode colocar um girolegue desse ou um do seu se você tiver o acessório mas vamos deixar esse blue light aqui para ver o que que é aí tem quem tem a dlc de bandeirinha já sabe que pode colocar dlc de bandeirinha na qual que quiser isso para você ver que o mod está perfeito tudo funcionando veja aí a mod está funcionando 100% veja e pintável tudo vamos tentar pintar onde tiver de pintar a gente vai pintar tá para deixar ele bem diferenciado mod esse lado outro lado é esse aqui tem um outro ponto aqui que eu tô acessando que eu tô acessando que é nesse lado já já a gente vai para frente é esse aqui ó o pintável pintou dos dois lados pintou os dois lados tricô boa aqui o pintor por dentro deixa eu ver aqui a taia o para-lama por dentro aqui a lateral aqui você pode colocar e deixar os escapamentos que tem de trocentos mil escapamentos vamos deixar esse tem também para você colocar lateral e não deixar esse escapamento vamos deixar padrãozão ver se é esse mesmo é esse mesmo galera digna que eu mexo muito rápido viu sou meio maluco mas aí você vai vendo que tá tudo aí a gente tá colocando tá funcionando né muito bacana tá pneus eu não esqueci de colocar minha dlc de pneus e rodas mas tá funcionando tá eu já testei em outros mapas vamos colocar um pneu do jogo mesmo aqui roubar atrás o baludão para deixar ele mais mais apetitoso vamos pintar aqui de qualquer cor só para falar que pintamos né que deixamos aí tudo funcionando vamos utilizar mais ali para não ficar boludinho vamos colocar um aí que aqui fica um pouco mais baixo a frente e isso aqui deixa a frente um pouco mais baixa só para para ver roda também eu não coloquei nenhuma mas você pode colocar a do teu gosto tá bom para ficar diferenciado as rodas também e vamos a questão da frente aqui esse eu não entendi o que que é este aqui a tá é a lateral inteira vamos deixar pintado pintado e esse aqui é a luzinha ou pode né light e outro não embaixo é do para choque vamos deixar pintado também veja aqui a gente já mexeu aqui é você pode deixar preto ou pode deixar da cor do caminhão eu acho que da cor do caminhão vai dar mais estilo para gente né que que vocês acham modo de vista aí vai de cada um aqui é uma parte ou a parte vou deixar pintável da cor do bruto aqui a parte que eu mais gosto que eu vou fazer essa frente aqui cromada que eu acho ela muito linda com essa frente toda cromada tá gás eu acho muito bacana que você pode pôr milhões de acessórios também olha que bacana deixa eu ir para essa daqui ó que bacana isso que eu estava procurando olha que lindo isso aqui cromadinho esse aqui a é tinta cojão ou crombão deixar ela cromo né e esse aqui de cima é você pode colocar feio o rivão o rivão o rivão o rivão nossa senhora cada um é feio que o outro olha isso gás vamos deixar isso aqui com mais parecido estilizado com a e você pode pirar do jeito que você bem entender certo amigos aí vai da tua criatividade aqui do teu modo de pensar vamos deixar só o fio desencromado aqui ou podemos pôr a placa podemos pôr esse aqui que mais esse aqui que mais alto vamos colocar esse aqui que parece que ela é um pouco mais baixa né não olha só ou essa fita que ficou horrível essa levantada é bacana vamos deixar essa aqui mesmo essa fita pronto aí tem algumas dlcs minhas com a dlcs do jogo misturada tá aí vai de vocês aí testar e ver qual ficou mais fica mais estilizada para você bom gás basicamente é isso né veja só um estilo aí que a gente fez para mostrar para vocês já troquei tudo que podia trocar aqui de interior e coisa não tem mais nada para mexer chassizinho chassizinho o resto a gente já mexeu em tudo vamos comprá-la né espero que o vídeo não ficar tão extenso olha que bacaninha ela olha muito bacaninha né veja bem tá muito bacana ficou gatinha tem ela em todas as versões eu fiz essa só para mostrar para vocês que tá funcional vou até tirar um printoso aqui e outro printoso aqui só para guardar e talvez fazer o tambor da da imagem da da coisa vamos comprar a mesma né vamos comprar a mesma vamos aqui para berlim já tem uma outra aqui já tem outros que eu estava testando para vocês vamos que vamos vamos comprá-la dirigir vamos aqui que a criança saiu veja bem que linda muito muito linda estilizada funciona na versão 1.31 ou 1.32 e 1.33 viu muito bacana mod link vai estar na descrição tá obrigado desenvolvedor não lembro o nome dele agora perdão se eu lembrar deixarei os créditos na descrição do vídeo vídeo vejo meu rebote ali do lado já e eu tô demonstrando para vocês olha a qualidade gás olha a qualidade para tirar esse pedacinho do vídeo pôr musiquinha mostrar para vocês antes editar mas sabe que a gente não gosta de editar não é mostrar na veia mostrar tudo bonitinho primeira coisa vamos ativar todos os retrovisores aqui jogar um pouquinho para dentro um pouquinho para cima um pouquinho para lá um pouquinho para mais ou menos isso aqui vamos tirar aqui e vamos ligar o bruto chuteira esse retrovisor aqui veja bem como é que está tudo funcional vamos ligar o bruto vamos ouvi-lo aumentar o som para vocês verem aqui deixa eu ver se tem mais a luzinha que eu falo que coisa acende dentro ó várias cores olha que bacana estilizada tinha pra caramba muito bacaninha gostei tá vamos sair para fora está tudo funcional olha que bacana olha aí que bacana que bacana ela tá muito bacana veja lá apagando a luz da data acendendo olha que ficou linda essa criança que painel é que painel é esse hein rapaz olha que bacana é muito bem feito o mod tá com 100% funcional tá olha aí retrovisores funcionando certinho muito bacana muito bacana muito bacana muito show de bola espero que vocês tenham gostado espero que vocês curtiram aí tá deixa o like deixa o comentário funcionando tanto na 1.31 ou meu dedo do céu tô confusão de 1.33 com 1.31 amigos que vocês não acredita tá funcionando na 1.33 bala e também na 1.32 e nos mapas br fica a dica aí do trigo para vocês ver se eu mexer se eu mexer aqui no painel aqui ó manual primeira marcha tanque quilometragem que é isso hein chefe olha que bonito tá em chefe dele tá bem feito não tá tão mal mal de onde tá legal tem uns erros aqui opa olha isso que sonzinho é esse hein trigo que sonzinho é esse olha aí mangueiras funcionando cromozinho que coisinha linda hein trigo tá bacana tá chico bacanizado vamos tirar esse aqui vou mostrar aqui pra vocês como é que tá chico do bacanizado essa criança tr01 log é a empresa do trigo no virtual olha aí ó carga que o trigo veio pegar aqui ó pra vocês verem isso aqui só é da 1.33 estou aqui vamos ver se os caras vão parar vamos fazer eles vamos parar para a gente entrar olha aqui só é esse que bacana vai bater na placa batido é braço já quebrei como nem saiu da oficina já quebrei olha o som motor pesado esse aí rapaz o 500 e poucos cavalos se você subir o giro a criança anda hein tá lindo tá linda olha aí então se você gostou deixa aquele like deixa aquele comentário bacana aí lindo mod da nova ronjor qualificada demais aí tá Renault ter range linda 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 vou deixar link da descrição dela dos acessórios de cabine não deixe de baixar não deixe de deixar aquele like tá o link dela vai com quatro arquivos dentro e o link e terminando por aqui esse vídeo depois dessa pequena pelipécia que o trigo fez aqui vai ficando por aqui dando aquele alô para vocês aquele salve aquele abraço tamo junto e misturado estamos na versão 1.33 e também funciona na 1.32 mas que bração entre vou falar nada Renosita T E aí E aí